Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é Marco e aqui nesse canal não vai ser um canal nichado, é que eu vou postar de tudo Digamos que segue a intuição do nome do canal, o canal do Marco Então o que eu quiser postar, o que na minha cabeça eu vou postar Hoje eu gravei um vídeo de mais ou menos uma hora sobre esse jogo, DR Survival É um jogo de sobrevivência RPG que se passa na Rússia e na Ásia Aqui é o mapa da Ásia, entendeu? Esse lado aqui tem até a Alemanha e tudo, aqui é o Japão A gente vai jogar mais na Rússia, que é essa região aqui, entendeu? Então, eu gravei uma hora de jogo, só que na hora que eu fui entrar no OBS, tava tudo bugado Agora tá tudo ok, né? Tô vendo aqui que tá tudo ok E vamos ter que começar de novo Por que que eu não vou jogar o DR no modo conectado? Vejam bem, aqui é o meu perfil, temos 3 saves, né? Esse aqui é um save que tem 5 anos que eu jogo nesse save Ele tem vários itens colecionáveis que hoje você não consegue mais, né? Você pode ter até 3 saves por conta E uma delas pode ser no conectado Eu criei outra conta pra gente jogar no conectado aqui Só que eu não tô conseguindo logar Então a gente vai começar um novo jogo e jogar offline mesmo Porque só dá pra jogar um conectado por conta Então, vamos selecionar aqui o perfil Tá selecionado Vamos começar um novo jogo E aí, a gente vai batendo papo Conhecendo o jogo, né? O jogo tem uma história muito da hora E a cada atualização a história muda Adiciona alguma coisa Então A última vez que eu zerei a história do DR Faz uns 3 anos Então, basicamente vai tá tudo novo A gente vai colocar aqui no difícil Um verdadeiro desafio Somente pra veteranos Coisa que eu sou E aí eu vou conseguir passar toda Todo o know-how que vocês precisam Pra poder jogar legal Basicamente o jogo já começou É um jogo de texto De inteligência, estratégia E muita imaginação Aqui é o seu personagem, né? Vamos começar Eu acordei no meio de uma rua vazia Meu corpo todo dói Preciso me levantar Ok, vamos aqui levantar Onde estou? Quem sou eu? Não me lembro de nada Vou tentar ficar em pé Vocês já descobriram que o nosso personagem Ele tá com amnésia Minha cabeça está explodindo Eu não reconheço essa cidade Ela parece morta Melhor eu dar uma olhada por aí Vamos dar uma olhada ao redor Tem umas garagens lá na frente Acho melhor investigar ali Então a gente vai ir nas garagens Vamos fazer o que o tutorial manda Procurar esses itens aqui Encontramos A gente pega tudo Vamos encontrar comida, né? E pensar onde vai dormir Vou dar uma olhada naquela casa Ok Vamos ver o que tem nessa casa Anoiteceu rápido Não vou conseguir achar nada nessa escuridão Preciso fazer uma tocha Olha só A gente vai vir aqui no craft Fazer uma tocha E agora a gente entra aqui no local Assim é melhor Fica mais claro e menos assustador com a tocha Agora eu posso continuar minha busca Agora a gente vai pro local Aqui tem o bônus de busca Quantas vezes você ainda consegue buscar com o item que você está O horário, né? Meia-noite 48 E aqui é os itens que você pode encontrar Que nesse caso é fósforo Carne enlatada Água e fita E aqui é a chance de você encontrar esses itens Tá tudo 100% Só que quando sair do tutorial Cada item vai ter uma chance de ser encontrado Beleza Pegamos tudo E agora Ratos Ratos enormes e furiosos Acho que o meu barulho os atraiu Tenho que lutar com eles Então a gente foi cercado por ratos E temos que lutar com eles O melhor jeito de lutar com os ratos Não é atirando Mas o jogo está mandando você atirar Justamente pra você ver como é que é Então agora você encerra o turno Quando a gente começa A gente Na hora da batalha A gente ganha energias Que são pontos de ação Vamos entrar aqui na ajuda Não, não dá Cada ação que a gente faz Por exemplo Atirar com a pistola Dar uma facada Bater com a tocha Gastar um ponto de ação Tá vendo Gastou Ok Ganhamos a batalha Na próxima batalha Eu vou explicar melhor pra vocês Como é que isso funciona Tô aqui no local Ok O Google Dando B.O. aqui Bichos nojentos É perigoso demais Ficar aqui Tenho que pegar as coisas E sair Beleza Vamos pegar os ratinhos É melhor eu dar o fora da cidade Posso cortar madeira E fazer uma fogueira na floresta Por que que ele não dorme na casa? Vou falar pra vocês Nas cidades Tem um negócio chamado radiação Vocês veem aqui em crateras Foram bombas que explodiram nas cidades Não vou dar muitos spoilers Mas aí O seguro É você ir numa floresta Fazer uma fogueira Primeiramente pegar lenha Depois fazer uma fogueira Aqui Fazer um abrigo E aí dormir Se você não acender uma fogueira Primeiramente que a fogueira Ela te dá bons descanso Ela vai fazer você descansar mais rápido E com mais qualidade E segundo que a fogueira Ela assusta animais Se você dormir sem fogueira Tem chance dos animais Atacarem e roubarem suas coisas Beleza Vamos aqui na bolsa Deu Bugou aqui Bebemos água E agora vamos dormir Dormir no chão Me deixou moído Mas o fogo me manteve aquecido E ninguém incomodou a noite toda Deixa eu ver se está tudo ok com a gravação Até agora está ok Então vamos lá De manhã continuei minha caminhada pela floresta Poucas horas depois Emergi e encontrei uma cidade pequena Beleza Vamos lá para a cidade Vamos andando Preciso encontrar respostas Para todas as minhas perguntas Vamos andar aqui para a cidade A cidade me recebeu com um silêncio mortal Andei para a frente E tropecei uma cratera feia Deixada por uma explosão Aconteceu uma guerra Eu tenho que reunir o máximo de suprimentos que puder Remédios Comida Roupas Vamos começar com a farmácia Tarefa Procure na casa Na cratera E na farmácia Pegue os itens que encontrar Então vamos lá Vamos primeiro ir na casa Eu posso tirar a tocha Vamos vestir essa roupinha Pegar a comida Vamos Ir na cratera Pegar tudo aqui E agora Vou mostrar uma coisa para vocês A roupa Ela tem uma durabilidade Todos os itens aqui tem uma durabilidade A pistola Esse aqui é o nosso covo Todo mundo ganha esse covo quando é premium Ele ajuda você nas batalhas E ele faz algumas ações Essas malas a gente ganha quando a gente é premium Então eu já vou equipar aqui essa mochila Isso aqui é um crash de bioproteção Ele te protege apenas contra radiação Ele não é bom para te proteger de ataques De animais Até porque Ele é caro de se consertar E ele não te dá muita proteção Essa roupa Veja só Ela te dá 50 de proteção E a gente dá uma residência de radiação De um ponto Beleza Agora a gente pega os itens da farmácia Pega essa nota Atenção Residentes de Zapoliarni É a cidade que a gente está Por ordem do gabinete do prefeito Todos os carregamentos de remédios Foram de redirecionados Para o hospital de campanha da escola Os medicamentos serão fornecidos Em troca de selos de ração Consulte o gerente da farmácia Para obter selos de ração Ok Vamos pegar tudo Agora a gente tem que ir aqui na escola Nessa missão aqui Ensinando você a jogar Localizações grandes São compostas por várias áreas Aqui a escola A planta da escola Nessa sessão é a biblioteca Você encontra itens diferentes em cada sessão Aqui a sala de aula Cantina Academia Então vamos passar primeiro aqui na biblioteca Pega tudo Vamos agora na Sala de aula Pega tudo Aqui a cantina Pega tudo É bem intuitivo Vocês vão achar os itens Que normalmente estarem nesses locais E aqui a escola Academia Pega tudo Isso aqui é uma lanterna Muito importante É um item muito bom A julgar pelo cronograma De evacuação Os residentes Deixaram-se a poliárnia Há muito tempo Eles pegaram Trens para Murmansk Mais perto da civilização E grandes hospitais Com suplementos decentes Melhor seguir os crimes Da ferrovia Para o leste Talvez encontre Uma maneira mais rápida De chegar a Murmansk A gente tem que ir para o trono Olha só Aqui a nossa saúde A vida 100 barra 100 Aqui os alimentos 91 barra 100 Água 81 barra 100 Energia 85 barra 100 A gente não pode deixar Essas coisas aqui zerar Se você deixar Sua saúde zerar Você morre Tá Vamos para o trono Sempre anda Pela estrada Que é mais rápido Se você andar Pela terra Pelo ermo Demora um pouquinho a mais Se você andar Pela floresta Vai demorar Muito mais Olha só Vamos Procurar Lutar com um rato De cada vez Vamos andar Para cá E vamos trazer O nosso corpo Para cá Vocês agora Vão ver O jeito certo De matar os ratos Fui mordido Por uma cobra Só é muito ruim Matei o primeiro Vamos Para aqui Eu vou Bater nesse rato E eu vou trazer O meu covo Vou trazer Para cá Eu ia deixar ele aqui Para ativar O cogumelo radioativo Porque esse cogumelo Dá dano Nos animais Em qualquer um Que esteja perto Qualquer um Que esteja A um quadrado Dele Toma dano Mas vamos trazer O corpo Para cá Porque eu não quero Que os ratos Batam no meu covo Entendeu Agora eu venho E dou uma facada Nesse rato E dou uma facada Nesse outro Vejam só Esse rato Está com sangramento Porque eu acertei Ele com a faca O sangramento Tira 5 De hp Por turno Durante 3 turnos Ele está com 7 Ou seja Basicamente Ele vai ficar Com 2 de vida Então Eu encerro Trago o ovo Para cá E bato nele E agora Eu encerro o turno E Vejamos A batalha Porque o sangramento Deu conta De terminar De matar o rato Vamos pegar Esses ratinhos Depois a gente Vai processar A carcaça deles Vamos ir Para o troll Enquanto Caminhava Encontrei Um troll Tão antigo Quanto a própria Ferrovia No entanto Apesar Da aparência Acabada Ele começou A se mover Sem problemas Quando empurrei A alavanca Sem dúvidas Vou chegar A mursk Mais rápido Nessa coisa Do que com Minhas próprias Pernas Ok Depois de percorrer Alguns quilômetros No troll Vi um riacho Ao pé De um aterro Era cercado Por um prado Densamente Coberto De ervas Selvagens E morangos Que cresciam Junto a água Um local Puro E imperturbável Tá Vamos pegar As ervas Depois de examinar O prado Peguei Algumas folhas De língua De ovelha Que na verdade Orelha de viado Esse aqui está errado No entanto Enquanto eu estava Ocupado com isso O céu ficou completamente escuro A noite logo chegaria Sempre jogue o mais safe possível Nesse jogo Porque cada passo Um falso Pode te matar Aqui no começo Não vai te matar Mas quanto mais longe Vocês chegarem Mais caro Vai ser As suas más decisões Né Então vamos Parar e acampar A noite caiu A terra foi envolvida Por uma névoa E depois de alguns Quilômetros A névoa Engoli o mundo inteiro Ao redor Eu estava cansado E começando a ficar Com sono Vamos parar e acampar Eu parei o trole Com certeza eu não pretendia Adormecer E cair dos trilhos Enquanto andava no trole Acendi uma fogueira Ao pé do ateiro E me arrumei para dormir De manhã O nevoeiro ainda formava Um muro Em volta do meu Pequeno acampamento No entanto Fiquei contente Por ter tido Um bom descanso Pelo menos E continuei Minha jornada Com vigor renovável Vamos continuar Algumas horas depois O contorno De uma pequena estação Onde a estrada de ferro Bifurcava Emergia do nevoeiro O aparelho De mudança da via Está ajustado Para conduzir O trole A um beco sem saída Mas a sua alavanca Está completamente Enferrujada Eu tenho que encontrar Uma maneira De desenterrá-la Uma plataforma De concreto E um edifício Em ruínas Os restos De barracas Se projetam Na frente Das janelas quebradas E marcas profundas De garra Marcam a porta Cancada Você tem A opção De subir pela janela O que pode acontecer Se você subir Na janela Talvez você Se corte um vidro Talvez você caia Quebre um braço Então a gente vai Abrir a porta Com um machado Porque a opção Mais segura Alguns golpes De machado Resolveram o problema Da porta trancada Eu entrei Vamos procurar Encontrei uma lata De óleo Pela metade Sem procurar Muito Voltei para o trole Lubrifiquei a alavanca Do AMV E mudei de prilhas Agora eu posso continuar Ou ficar por aqui E continuar investigando Eu quero procurar mais Tudo que encontrei Depois de investigar Lá dentro Foi uma corda E uma garrafa De vodka Escondida Quando voltei Tinha um baita Lince Rondando o trole Quando ele me notou Arqueou as costas E rosnou Você pode Espantar com a tocha Atirar com a pistola Ou jogar a garrafa nele Eu não quero Nem desperdiçar munição Nem perder minha garrafa Então vou espantar com a tocha Eu gritei E balancei A minha tocha Sobre o Lince Assustado Ele saltou para longe E desapareceu Na neblina Agora eu posso Sair daqui Vamos sair O nefueiro recuou E os pântanos Deram lugar A floresta Das profundezas Da mata Emergia Uma ferrovia De pitola Escreita Paralela A que eu estava Um pouco mais adiante Vinha um trem Descarregado Vamos dar uma olhada No trem A frente do vagão De controle Estava enfiada Na terra Aos pés do ateio Os vagões de carga Atrás dele Estavam amontuados Em uma pilha de metal Mas Alguns vagões De passageiros Continuavam estreiros Então Podemos Escolher o vagão E eu vou aí Nos vagões Que estão inteiros Que é o de passageiro Achei remédios Não encontrei nada Além de algumas Malas saqueadas Um pacote De ataduras E muitas manchas De sangue Mas onde estão Todas as pessoas Ao sair do vagão Notei um esqueleto Humano na grama Os animais selvagens Haviam feito Um trabalho completo Nos sobreviventes Dos destroços Do trem Tá Vamos procurar Por outros restos A trilha de ossos Levava A floresta De algum lugar Entre as árvores O oivo De um lobo Quebrou o silêncio É melhor Eu dar o fora daqui Vamos chegar Ao trole O resto Da matilha de lobo Se juntou A os ricos Eu corri para o trole E empurri a alavanca A toda velocidade Tentando evitar Olhar por cima Do ombro Eu estava chegando Perto de Murmansk Quando notei Alguns crios A frente Parei o trole E me aproximei Era um cadáver Tá Vamos examinar o corpo O corpo tinha um casaco imundo Uma máscara de gás sem filtro E uma bolsa de viagem Sobre os ombros No bolso do casaco Descobri um jornal Enrolado em cone Olha aqui Abri o jornal Tá Conversa com os Estados Unidos Piora Vamos olhar na bolsa Havia algumas rataduras na bolsa Além de um pequeno dispositivo E um estúdio de couro Com uma alça Vamos inspecionar o dispositivo Parece um rádio estranho E tem um fio saindo Com um pequeno tubo de metal na ponta No estúdio de couro Encontrei um folheto de instruções Para o dosímetro radiômetro DP5V Legal dosímetro Quando apertei o botão O dosímetro começou a zumbir Agitei o tubo do sensor E quando passei sobre o cadáver O zumbir aumentou O cadáver é extremamente radioativo Vamos retirar o corpo Eu arrastei o corpo Para o pé do atero Agora eu sabia o que Provavelmente mataram O pobre rapaz O envenenamento por radiação Consumiu de dentro para fora Vamos enterrar o corpo Posso estar sendo exposto A radiação Mas pelo menos animais Salvagens não vão pegar o corpo dele Peguei algumas pegras E fiz um pequeno sepulcro Sobre ele Próxima parada Murmansk Quando eu estava saindo Eu vi um pequeno pedaço de papel Saindo do bolso Em sua bolsa Tinha o endereço de uma casa Na cidade de Kula O que tem lá? Sobreviventes Ou suprimentos? Vamos checar Quando eu estava a poucos quilômetros De Murmansk A ferrovia parou Em uma grande cratera Deixada por uma explosão Não tem como passar por ela Hora de deixar o troll E explorar a cidade a pé Vamos caminhar para Murmansk Subimos no nível A gente vai vir aqui no abrigo Seguro Eu que sou o premium Eu tenho acesso a essas maletas Beleza? Vamos pegar Os itens Pega tudo Equipa bike Vamos lá Pedala Agora estamos motorizados De bike Agora a gente vem aqui E vamos ver As missões Tem busca da verdade Que é para ir para Murmansk Está aqui a nota que a gente acabou de ler E tem o depósito do cadáver Que é o rapaz em que a gente enterrou Vamos lá conferir o endereço Aqui na cidade de Kula Vamos dar um zoom aqui Tá A gente achou Um depósito de itens Beleza Aproveitar aqui para pegar E ver o que tem nessa casa Procura o que tem no cadáver Beleza Vem aqui para outra localização Abre essa porta Procura Pega tudo E vamos na prefeitura Pegamos café Café é muito bom Ele aumenta a sua Ele aumenta a sua energia E água Dessa moto Dessa moto aqui Eu vou pegar a gasolina Ela Mesmo que eu não possa andar De veículos agora Eu posso utilizar A gasolina deles Para fazer tocha Vamos ver C4 é muito bom Quando você está Na cidade grande E tem essas portas Para abrir E aí você consegue abrir Utilizando o C4 Sem perder Nem tempo Nem sua energia Quanto menos tempo Você ficar Na cidade com radiação Viu só minha radiação Foi para 14 Quanto menos tempo Você ficar Menos radiação Você vai pegar Então vamos pegar a linha Aqui Pegar o máximo de linha Que der Vamos atacar os porrados Isso É bom Isso aqui é uma toca de urso Se esse local Tomar dano Vai aparecer aqui Um urso A gente não consegue Lidar com ele agora A gente vai morrer Se a gente Dar dano Naquele local Ou seja Ficamos Daquilo Eu vou Encostar aqui Nesse rato Dar uma facada Nesse Outra nesse E eu vou Encerrar Tá vendo A gente pode Acertar Só que a gente Não tem condições De ligar com o urso Então Encerra Beleza Vamos encerrar O turno Agora a gente Vem aqui E dar mais uma facada Nesse rato Encerra Pega o corvo E finaliza Esse rato Agora a gente Vai montar Esse amigo Fazer uma fogueira Né Pegar os ratos Que a gente já tem No inventário Tá vendo Orelha de viado Ela te dá 3 de saúde Se você tiver Que a saúde Menos de 100 Ela te dá 3 de saúde Agora não dá Para usar mais Porque minha saúde Está cheia Tá vendo A gente vai Abater Esses ratos Aproveita As paradas Para se cuidar Aproveita Para se cuidar Não precisa Reparar Sua mochila Agora Não precisa Reparar A roupa Nem a bicicleta O que a gente Vai fazer A gente vai Pegar Fazer cola Com esses ossos A cola É um item Muito necessário A cola E a fita Mas principalmente A fita Só que a fita Ela é um item Que você Só consegue achar Não consegue Produzir fita Então Sempre faça Cola E sempre opte Por usar cola Quando puder Vai ter situações Que você Especificamente Só vai poder Usar fita Só que É Basicamente 90% das coisas Você usa Cola E os 10% Você guarda As fitas Para usar nela Nessas situações Toma água Frita Os ratinhos A carninha De rato Porque Olha só Se você Comer cru Você pode Pegar Verme Parasita E você Também perde Saúde Tá vendo Se você Pegar Um vermo Parasita No começo Do jogo Você Vai morrer Porque Você Não vai Conseguir Curar E Ele É Uma doença Letal Ou pelo menos Era Não sei Como é Que tá Hoje Mas é Bancada Você se livrar Desse Inverno E ele Acaba Te matando Beleza Pegamos O rato Nosso ratinho Agora Eu vou Fazer Umas Tochas E a gente Vai se Preparar Pra ir Na cidade De Mourmansk Que é o Nosso Próximo Objetivo A gente Vai ter Que ir Aqui Na base Militar Eu já Vou Encerrar Esse vídeo Aqui E o Próximo Vídeo A gente Já Vai Visitar A base Militar E Vasculhar Essa cidade E seguir A nossa Viagem Concluída A missão Beleza Agora Valeu E até O próximo Vídeo E aí Meu consagrado Tá vendo Essa edição Porca Cachorro Latino Periquito Gritando Carro Passando Na rua Cara Essa porcaria Aí Eu levei Três horas Pra fazer Um vídeo De meia hora É Nunca editei Uma foto Na minha vida Esse é o primeiro Vídeo Que eu tô editando Entendeu Então O áudio Tá estourado Né Pô Tá Horrível Só que Só que É o seguinte A gente joga Com Nas ferramentas Que a gente Tem Tô com o microfone Do notch Tô com a webcam Do notch De acordo Com as melhoras Que a gente vai ter De vida Obviamente O canal Também vai ter Melhoras Eu vou procurar Aprender a editar Comprar microfone Comprar câmera Comprar um PC gamer E isso aí É o tempo Que manda Né A vida melhora Com o tempo Sinta-se à vontade Caso gostou Pra dar o seu like Caso não gostou Dê seu dislike E lembre-se Sinta-se Como se você Estivesse em sua casa Mas lembre-se Que você tá na minha Valeu Um abraço